O assunto de hoje será como vencer as limitações do celular para fotografia. Vamos lá, a primeira limitação é na quantidade de modelos e a dúvida sobre qual escolher. Lembra que eu falei isso lá no primeiro vídeo, né? Então, chega a hora de você estabelecer um teto de gastos. Essa é a dica principal. Primeiro, você vê o quanto você consegue e o quanto você pode gastar em um dispositivo. Pois não adianta nada querer comprar um dispositivo que custa 8 mil reais, sendo que você tem um teto de somente mil. Ter pouco dinheiro não significa que você irá comprar um celular inferior, mas te ajudará a escolher diante de uma lista de muitos modelos o que melhor te atenderá com esse custo. E para facilitar ainda mais, vale muito a pena buscar reviews especializados. Só se deve ter muito cuidado com esse tipo de review, pois algumas das imagens produzidas podem dar a entender que aquele celular específico não produz boas fotos ou bons vídeos. E é justamente aí que entra a procura por testes no estilo de uso no mundo real. Ou seja, quem estiver analisando o dispositivo irá levá-lo a diversas situações, como por exemplo, em locais de baixa luminosidade ou em locais com muito movimento, irá produzir fotos e vídeos que ajudarão a você ver se aquela estética, se aquela qualidade de imagem é adequada. Quem produz esse tipo de teste e também, já adiantando, pretendo produzi-los aqui no canal, deixe disponível fotos e vídeos feitos com esses dispositivos. Aproveite para baixar e analisar essas imagens e sentir como seria se você tivesse esse dispositivo em mãos. Além de tudo, se for possível, faça um test drive. Vá em alguma loja que tenha esse celular disponível, tire algumas fotos, faça alguns vídeos, peça para que transfira essas fotos para o seu e-mail ou para o seu celular antigo e abra depois num computador ou algum outro dispositivo e veja se realmente atende o seu gosto. Passando agora para a próxima limitação, nós temos a questão da baixa sensibilidade à luz. Se possível, dê preferência a locais bem iluminados. Use aplicativos especializados para longa exposição. E também use a criatividade. E aí você começa a se perguntar, como assim? Então o celular só pode fotografar em locais bem iluminados? Que negócio é esse de aplicativos especializados para longa exposição? Usar a criatividade? Não estou entendendo. Calma, é assim mesmo. Longa exposição você já viu lá no básico da fotografia, né? Que eu já te mostrei. A questão de deixar o obturador por muito tempo aberto. O aplicativo de câmera que vem embutido já no seu aparelho, que já vem de fábrica, pode talvez não ter esse recurso de longa exposição. E é através de aplicativos especializados que você irá conseguir esse tipo de efeito. Na descrição desse vídeo, eu vou colocar uma lista com alguns dos aplicativos, mas existem muitos outros. E quando eu falo em dar preferência a locais bem iluminados, essa é a condição ideal. Se ela não é ideal, você parte para a longa exposição. Se também não é ideal fazer uma longa exposição, pois os objetos em movimento aparecerão borrados, chega a hora de utilizar a criatividade. E essa criatividade consiste em deixar iluminado o que você realmente quer mostrar na cena. Portanto, se você quer mostrar o ambiente não se importando com o que está em movimento, basta deixar o celular captando aquela imagem, capturando aquela imagem por muito tempo. Diante disso, tudo que estiver movendo muito rápido aparecerá borrado. As luzes de um carrossel ou de uma roda gigante formarão círculos. Nessa foto, o que eu acho mais interessante é que as crianças e as outras pessoas apareceram borradas, justamente porque elas estavam se movimentando. Mas esta senhora que está próxima ao carrinho está totalmente nítida. Isso significa que durante toda essa exposição, ela ficou totalmente parada. Que controle sobre o corpo, hein? Outro uso criativo para baixa sensibilidade à luz e à longa exposição é a demonstração dos rastros de luz em rodovias. Sim, o segredo nesse tipo de fotografia é deixar o tripé fixo, captando a rodovia e, com isso, de um lado você vê luzes ou brancas ou amareladas e, do outro, você vê luzes vermelhadas. Essas luzes formam rastros e esses rastros são dos veículos. No caso dessa foto, os veículos à direita estão indo para o fundo da imagem e, do lado esquerdo, os veículos estão vindo, justamente porque os faróis traseiros são vermelhos e os faróis dianteiros são brancos ou amarelados. Além do efeito de movimento ter ficado legal, o fotógrafo conseguiu captar as árvores e o belíssimo céu na hora azul, que é a hora em que o sol já se pôs. Outro uso criativo para baixa sensibilidade à luz é o que aparece nessa foto. Aquela criança que está lá no fundo está em um local que está bem iluminado. O fotógrafo já está em um local escuro. O caminho que é feito pelo olho leva do escuro para o claro e seu olho, como espectador, irá diretamente para a criança. Faça esse exercício e perceba que seu olho vai acabar sempre se fixando na criança, pois ela está iluminada. Coisa que, se aqui à frente estivesse tudo iluminado, talvez a criança não seria percebida. Um outro exemplo de baixa luminosidade e uso criativo. O fotógrafo baixou a câmera e fotografou os passos, tendo o cuidado de deixar também a sombra num chão que se tornou reflexivo por conta das luzes lá no fundo, pois a superfície vai se tornando cada vez mais reflexiva à medida que a câmera vai ficando perpendicular a ela. Se a câmera estivesse alta, o chão não refletiria tanto a luz. O uso de silhuetas também é interessante, já que você não consegue mostrar detalhes por limitação com a sensibilidade da luz e se você fosse expor, deixar mais claro o objeto, ou esses pés, essas pernas, muito ruído seria introduzido. Então, vale a pena deixar em silhueta para que o objeto ganhe algum destaque. Este é o mesmo caso, uma janela próxima a uma pessoa. A fonte de luz é muito grande, mas lembra quando eu disse que a iluminação interna também deve ser forte o suficiente para que você consiga ver tanto dentro quanto fora do ambiente? Pois bem, ali o fotógrafo optou por mostrar a parte externa. Com isso, somente a parte que estava próxima à janela foi iluminada. E o efeito que se conseguiu ficou bem interessante. Mais um exemplo da diferença entre a iluminação interna e a externa. Este seria o momento de se iluminar a parte interna com a mesma intensidade da parte externa. E assim, o espectador conseguiria ver o que há dentro do quarto e também o que há lá fora. Só que essa não foi a intenção do fotógrafo. O fotógrafo quis criar uma espécie de moldura. Lembre-se, cada foto tem uma intenção. Cada foto conta uma história. Cabe a você decidir o que você quer mostrar e utilizar essas dicas e essas regras para obter a melhor imagem e a melhor história. Vou falar agora também das outras limitações, como por exemplo, a falta de zoom óptico. Qual é a solução para a falta de zoom óptico? Movimentar-se. Esse exemplo deixa bem claro essa questão da movimentação e das regras de composição. A minha tarefa aqui era fotografar esse carro ao pôr do sol e com essa árvore. Nessa paisagem, eu produzi primeiro essa fotografia. Lembrando que essa foto foi feita com o celular. Então, quando eu consegui garantir essa imagem, já com todos os elementos necessários, eu resolvi me movimentar e produzir essa outra foto. Com um pouquinho de movimentação e tendo baixado um pouquinho o ângulo de visão, eu produzi uma outra foto que ficou com todos os elementos novamente, mas com uma mensagem diferente, uma mensagem de, talvez, superioridade do veículo. E se aplicarmos a regra do Hitchcock, a gente acaba sabendo que o carro é o elemento mais importante nessa foto. Só lembrando que a regra do Hitchcock está lá no básico da cinematografia, alguns vídeos atrás, nesse mesmo curso, nessa mesma playlist. Uma outra limitação é a questão da profundidade de campo. Lembra-se aquela, a profundidade de campo, que é controlada pela abertura? A pouca profundidade de campo também é utilizada para guiar o olhar do espectador. Mas também há outras formas de se guiar esse olhar com outros recursos, como por exemplo, luz, sombra e cor. Uma dica bem legal é afastar bastante o fundo do primeiro plano, ou seja, é deixar que o ambiente lá atrás, o cenário, esteja bem distante do objeto que você quer fotografar, ou da pessoa também. Nessa foto, temos essa borboleta. E a história por trás da foto dessa borboleta é bem interessante, pois eu queria fotografá-la bem de perto. Só que eu sabia que ela poderia voar. Então, já começando bem antes, eu fui clicando continuamente, fazendo várias fotos e me aproximando ao mesmo tempo, até que esse foi o último quadro. Depois desse momento, ela saiu voando. E a foto ficou com pouca profundidade de campo. E você consegue perceber isso, pois o fundo lá na parte superior da imagem está desfocado, e a borboleta está focada. Eu consegui isso com um celular, primeiro, porque o objeto que eu estava fotografando, no caso, a borboleta, era muito pequena. E o fundo ia até lá na frente. Ou seja, ele estava distante da lente, consequentemente do celular, do sensor. E isso fez com que cada vez mais o fundo fosse ficando desfocado, passando a aparência que essa foto foi tirada com uma câmera muito maior do que a de um celular. Essa também é uma outra situação. Para que a profundidade de campo também se torne efetiva, é necessário que você trave o foco no objeto que você quer fotografar. Para isso, alguns aplicativos permitem que você toque a tela e marque o objeto que você quer focar. Se esse objeto estiver muito próximo, o foco será ajustado para ele, e todo o fundo ficará desfocado. E vice-versa. Eu aproveitei esse dente de leão e fiz o foco exatamente nele, deixando o céu, que estava muito distante dele, desfocado. Mais uma foto feita com celular e com baixa profundidade de campo. Nesse caso, o início da foto, ou seja, a parte de baixo da foto, está desfocada. E a parte de cima, do topo da árvore lá, está totalmente focada. E eu usei a questão da luz, da sombra e da cor para enfatizar esse clique. O foco ficou na copa lá em cima. E o contraste, também nessa parte de cima, está muito alto, pois a árvore está quase em silhueta e o céu está em tons de cinza, justamente porque o dia estava nublado. O seu olhar sai do início do tronco e vai até a copa e fica navegando pelas texturas criadas pelos galhos. Mais uma foto feita com celular. E esse efeito de profundidade de campo bem no início aqui, só aconteceu porque eu aproximei o celular do tronco e com isso consegui também passar a dimensão da árvore. Pois se a parte de baixo está desfocada e lá em cima está tudo focado, a impressão que se passa é que a árvore é muito grande. Lembra da exposição automática, que é aquele recurso feito para os leigos conseguirem fotografar? Numa cena como essa, assim como algumas outras que eu acabei de mostrar também, esse recurso não funcionaria muito bem. essa trava de exposição conhecida como AE Lock ou AE Lock, Automatic Exposure Lock, é uma boa forma de controlar melhor a exposição, principalmente se você não possuir o modo manual em seu aplicativo. Essa trava de exposição consiste em tocar na parte que você quer bem exposta na imagem, ou seja, nessa imagem aqui, eu queria que fosse bem exposto o céu, pois era o pôr do sol. Com isso, essa caixa d'água, essa torre, ficou iluminada somente na parte que estava voltada para a principal fonte de luz, que é o sol. E a outra parte criou silhueta, sombra. E assim, foi possível perceber uma certa irregularidade na superfície dessa torre, ou caixa d'água. E a grande maioria dos aplicativos que são padrão para a câmera do seu celular possuem essa trava. Basta tocar no lugar que você quer e segurar por alguns segundos. E algo como AE Lock vai aparecer na tela. Uma outra limitação também é a questão do balanço de branco. É com ele que você vai conseguir obter as melhores cores para a cena que você estiver capturando. Assim como a trava de exposição, há também a trava de balanço de branco. Ou ajustes pré-definidos. E ainda também os ajustes manuais em aplicativos mais específicos. Lembrando que essa questão da exposição automática, da profundidade de campo, rasa, do balanço de branco, tem a ver com a questão da limitação da interface nivelada para leigos. Fica muito claro quando você começa a conhecer a fundo o aplicativo que você está utilizando para manipular sua câmera. E é aí que você começa a buscar como destravar esses modos manuais e também a procurar ajustes pré-definidos caso os modos manuais não estejam disponíveis. Esses modos pré-definidos geralmente são representados por ícones de, por exemplo, uma luzinha de vela que representa baixa luz o ícone com a velinha que representa baixa luz também por o ícone de uma pessoa dando a entender que ali você vai ter uma filmagem que dará prioridade para a filmagem ou a fotografia de uma pessoa assim todos os parâmetros como velocidade do obturador quanto ISO serão ajustados e priorizarão a fotografia de pessoas há também um ícone que representa por exemplo uma montanha ou algo do tipo esse tipo de ícone significa que o celular a câmera do celular vai ficar preparada para tirar a foto de uma paisagem onde tudo ficará nítido com alta profundidade de campo o legal também é ir buscar esses aplicativos que permitam ajustes manuais pensados mais para fotógrafos tenho certeza que você achará algum que valerá a pena e se quiser começar com os que estão disponíveis na descrição desse vídeo fique à vontade aqui mais alguns exemplos de fotos que eu já tirei com o celular nesse caso era uma paisagem rural e era de manhã e havia uma neblina eu usei as configurações manuais para evitar que essa neblina aparecesse em toda a cena então eu me preocupei com a parte que está em primeiro plano deixando-a nítida e consequentemente o fundo ficou mais claro e encoberto pela névoa outro exemplo está nesse tipo de fotografia em que há o uso da gradação de cores para se suprir algumas das limitações do celular nesse caso eu fiz um ajuste no branco para permitir que tanto esse bege ou esse amarelado do fundo do lago e a água esverdeada gente essa água não é poluída tá essa água esse lago é de lá do Inhotim que é um museu aberto de arte quem não conhece vale a pena demais vir até Minas Gerais para conhecer é o maior museu a céu aberto então cuidando desse balanço de branco deixando a cena o mais neutra possível na questão de desvio de cores para o amarelo ou para o azulado deu para se perceber muito bem a variação de cores nessa próxima foto eu queria deixar o espectador passear com os olhos por diversos elementos então busquei a melhor composição e com isso automaticamente seu olho irá para as luminárias mas ele não ficará totalmente preso a elas ele irá para o vitral e retornará para as luminárias um tipo de comentário que recebo muito quando visualizam minhas fotos é o seguinte a pessoa chega até a mim e fala nossa que legal onde você tirou essa foto e eu respondo em tal lugar e aí a pessoa mas não dá eu passo lá todo dia e não vejo isso mas o que as pessoas não saibem é que se você se abaixar para ver as coisas o mundo muda porque você passa a ter uma nova perspectiva no caso dessa foto bastou que eu abaixasse o celular até a altura dessas plantinhas e as fotografasse contra o sol e utilizando as configurações manuais eu consegui focar nelas e também compensar a luz para que o sol não deixasse o céu todo branco mais uma foto que mostra o quanto abaixar o seu ângulo de visão modifica as coisas prontinho agora você aprendeu como vencer as limitações do celular para fotografia você acha que acabou não a prática é que te levará a perfeição a prática de todos esses conceitos ajudará você a conseguir extrair o melhor de seu celular e eu já quero começar a ver o que você está fazendo lembre-se de me marcar nas redes sociais eu estou no instagram estou no facebook poste suas fotos por lá e me marque se tem dúvida também em alguma foto que produziu poste em alguma dessas redes sociais e me pergunte como te falei desde o início estou aqui para te ajudar a produzir o melhor conteúdo possível muito obrigado até o próximo vídeo lembre-se de compartilhar com outras pessoas pois elas também te ajudarão e caso ainda não tenha se inscrito no canal faça-nos esse favor pois assim quando você marcar em receber todas as notificações eu saberei o quanto é relevante o trabalho que tenho feito e você receberá sempre os vídeos quando forem lançados em primeira mão obrigado e no próximo vamos falar sobre como vencer as limitações do seu celular para cinematografia e no próximo Obrigado.